Good morning! E vamos então para mais uma aula de inglês no terceiro bimestre, certo? I can and I will. Eu posso e eu vou. Então se você consegue fazer algo, você tem que fazer, não se enrole. Vai lá e faz por merecer. I can and I will. Assim como as nossas últimas aulas, a postula de inglês em mãos. A gente vai revisar o que a gente já fez e vai partir aí para o desenrolar do conteúdo, ok? No sétimo ano, aula passada, trabalhamos aqui com alguns verbos, ações que a gente costuma usar em esportes. Isso na página de número 9. Página 10. Trabalhamos aqui com os Jogos Paralímpicos. Respondemos aqui as questões. 2A, B, C, D. It's the third largest sporting event. They are changing the world's attitudes towards people with empowerment and creating a more inclusive solid city. Brother Snyder competes in swimming. His mind visually impaired. Courage, determination, inspiration and equality. Can and could. Conseguir, poder. Não can. Posso, can, consigo. Could, conseguia. Could, podia. Qual o verbo é usado para dizer que a gente tem habilidades? O verbo can. Exercício de número 3. Escute um trecho e coloque em ordem, ok? Vai numerar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Swimmer Bradley Snyder, who lost his sight in 2011, said, Still to this day, every time I go to sleep, I dream that I can still see, and then I wake up to darkness, and that's tough. Although he is visually impaired, his vision of legacy is clear. Another thing is that my success is a platform for inspiration. I have the ability to reach out to people and to get them to do things that they might not otherwise have done, he said. Então, pessoal, qual a principal diferença de can e could? Can, habilidades do presente. E could, habilidades do passado. Então, could é o passado no verbo can. Ambos são modais, ok? Leia a conversa a seguir e escolha a melhor opção para completar as regras do uso do can e do could. Ok? Can you go really fast with your wheelchair, Ben? Você pode ir bem rápido com a sua cadeira de rodas, Ben? Yes, I can. I actually play wheelchair basketball in local team. It's a really fast game. Sim, eu posso. Na verdade, eu jogo no time de basquetebol. E é muito rápido o jogo. Wow, that's really cool. There's nothing you can do, right? Nossa, é muito legal. Não tem nada que você não possa fazer, certo? Yeah. When I was young, I thought I couldn't play any sports because of a wheelchair. But now I know better. We can do anything we want. Sim, quando eu era jovem, eu acreditava que eu não conseguia fazer nenhum esporte. Mas agora, eu sei, a gente pode fazer tudo o que a gente quer. Nas sentenças afirmativas, nós usamos o can e o could para todos os tipos de sujeitos ou substantivos. Então, não tem conjugação. Nas sentenças negativas, nós usamos o can not ou então could not. Ou então, pessoal, a gente pode deixar da forma contraída. Can't ou couldn't. Nas questões, a gente coloca o can ou o could no começo da sentença, em the beginning. E o verbo principal vem depois do can. Ok? Então, tá aqui, pessoal. Preciso da foto da página 11 da nossa aula de hoje. Não esquece aí, pessoal. Foto das atividades realizadas na aula de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.